Olá, boa tarde, tudo bem? Professor Alair, Instituto Ágape Brasil. Nós estamos vivendo os momentos diferenciados no país, em virtude dessa pandemia, dessa situação do coronavírus, coronil do coronavaldo, né? Época da vacina, né? Essas coisas todas estão de um modo direto atingindo o povo de um modo geral, né? E eu, como professor do Instituto Ágape Brasil, sempre preocupado com a qualificação profissional, eu vim trazer uma boa notícia para você, porque nos últimos dias, tem tido muitas notícias ruins, mas eu tenho notícias boas. Por exemplo, a gente percebe que devagar começam a se estabilizar as coisas e o país começa a andar. Não, devagarzinho, paciente de tartaruga, mas devemos voltar, não em pouco tempo, mas a uma quase normalidade. Hoje a gente fala do novo normal. E o que eu percebi nesses últimos meses, em função da pandemia, do Covid-19, Covid-20, Covid-21, que eu digo que eu não convido, não quero conversar com esse tal do convite, é que houve, assim, uma debandada e perca de muitos empregos, muitos. Principalmente aquele emprego chamado tradicional, o emprego de carteira assinada, aquela coisa que, entre aspas, te dá algumas garantias. E há uma tendência agora dos trabalhos mais, vamos dizer assim, autônomos. Trabalhos, vamos colocar, na área do empreendedorismo, da criatividade, deixar de ser empregado. Hoje a tendência é uma tendência. Deixar de ser empregado e ter seu próprio negócio, seu próprio trabalho. Hoje, por exemplo, a pessoa que vende coxinha, água de coco, ela está vivendo. Só esses prefeitos e governadores parar de bater nesse povo, deixar o povo voltar a trabalhar, vai se viver. Vai, vai, dificuldade, sim, mas vai viver. Sempre nós vivemos assim. E nesses quase 23 anos de Instituto Águia Brasil, sempre nos preocupamos em preparar as pessoas, qualificar as pessoas e encaminhá-las na medida do possível mercado de trabalho. Nós sempre fizemos isso em mais de 60 cursos, hoje, disponibilizados na área do presencial. Mas, como nós estamos vivendo o momento do novo normal diferenciado, não está sendo possível a administração dos cursos presenciais. Entre esses que você, como professor, tem contato com aluno. Eu sou apaixonado por ministrar aula, palestra, na área assim, do olho no olho, conversar dentro desses cursos, interagir, compartilhar. Não é aquela coisa estática. Mas, nós tivemos que nos adaptar a esse novo normal. E a partir de setembro, a gente começou a migrar devagar alguns cursos para a área do chamado EAD, Ensino à Distância, que é hoje o chamado remoto. Esse é 100% online. São cursos que você tem o mesmo conteúdo do presencial, talvez até com uma carga horária maior, mas que você tenha a facilidade de desenvolver, fazer esse curso nas suas horas de folga. E a maioria das pessoas estão de folga, estão em casa sem fazer nada. Também, talvez não seja para você, mas com certeza alguém da tua família está desempregado, está precisando ser reinserido no mercado de trabalho, não sabe aonde começar. Vou dar algumas dicas aqui para você. Eu vou falar especialmente hoje de três cursos que têm sido muito bons para encaminhamento de pessoas ao mercado de trabalho, tá? Esses cursos, eles têm uma duração média de 50 horas a aula. Você recebe pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo e-mail, dez módulos e vai estudando na medida da tua capacidade e disponibilidade de tempo. Quando você terminar, você vai comunicar ao Instituto e o Instituto vai emitir para você um certificado. Ele é considerado curso livre de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele não é da área da cultura, da educação e cultura, mas da área do Ministério do Trabalho e Emprego. E vale para concurso público, quando você precisa de horas, para você marcar pontos, né? Um concurso público. Vale para a tua faculdade, hora acadêmica, né? As horas chamadas horas acadêmicas. E principalmente para você anexar o seu currículo e encaminhar para as empresas. Eu vou falar primeiro o curso que hoje é o curso que mais é marcante em função do que nós, brasileiros, estamos vivendo. E o nosso país hoje é considerado um país que está encaminhando para a velhice. E vejam bem, meus amigos, minhas amigas, minhas senhoras, meus senhores, jovens e crianças, adolescentes, você que está assistindo esse vídeo. Com a pandemia ficou muito claro como é a situação e como é o índice de população brasileira acima dos enta. 50, 60, 70, 80, 90 e assim. Eu já estou quase nos 70, falta pouco. Então nós temos hoje um país de idosos. Não gosto da palavra velho. Velho é coisa de museu. Velho é o que você encostou. Idoso. Eu sempre brinco que eu sou um idosinho de 6.8, ano que vem 6.9. O velho, ele está, como dizem, é velho. Sapato velho. O idoso não. O idoso tem muito para me ensinar. Eu aprendo muito com os idosos. E pensando nisso, nós já tínhamos esse curso do presencial. Fizemos as adaptações necessárias de acordo com as exigências do Ministério do Trabalho. E a partir de setembro a gente colocou ele no EAD, remoto. E mês passado eu fiz uma revisão juntamente com a minha equipe e melhorou muito. E o curso que eu estou falando é o curso do cuidador, cuidadora e acompanhante. Ó, ele é cuidador, cuidadora e acompanhante de idosos e pessoas. Por quê? Esse curso ele atende todas as pessoas que têm necessidade de acompanhamento. Porque não é só o idoso. Quantas pessoas que eu conheço hoje que são jovens mas que precisam de um acompanhamento ou pela situação de saúde, de alguma deficiência. Então nós agregamos esse curso, cuidador, cuidadora e acompanhante de idosos e pessoas. E foi agregado agora o curso, junto nesse mesmo curso, o tema auxiliar de saúde pessoal. Eu vou explicar por quê. De um modo geral, a visão dos cursos atendem ao idoso. Aquela pessoa que está sendo cuidado. Mas a gente detectou, percebeu, uma necessidade preemente de cuidar do cuidador. dar uma atenção ao cuidador do idoso, ao acompanhante. Porque o que a gente percebe? Bom, eu não sei se você tem pessoas que estão necessitando de cuidado na sua família por causa da idade. Vovô, vovó, papai, mamãe. E que há uma necessidade de uma pessoa para cuidar. Pare. Opa, pare. Essa pessoa que está cuidando do idoso ou da idosa, com o tempo ela passa a não mais ter vontade própria, ter vida própria. Por quê? Chega o momento que essa pessoa começa a viver a vida do idoso ou da idosa. Ela se anula. É uma palavra que demorei para entender. O cuidador, a cuidadora, acaba se anulando em prol da pessoa que está sendo cuidada. E ninguém se preocupa com o cuidador. E hoje nós temos, de cada dez, olha, de cada dez, cuidador do idoso, sete estão ou com problemas de saúde na área física, da doença e, principalmente, na enfermidade que é a área psicosomática. Inclusive, se você não assistiu, assista dois vídeos que eu comento sobre tricotomia. Escute aí, ó. Tricotomia. E também sobre doença e enfermidade. Então, se você gosta da área da saúde, se você cuida de pessoas, está cuidando de pessoas, vai cuidar ou precisa de cuidado, assista o vídeo da tricotomia e assista o vídeo quando eu falo dos meus amigos que estão com problema e eu pergunto, a doença ou a enfermidade? Para que nós possamos entender, agora eu começo a falar do cuidador, porque o que vai ser cuidado tem quem vai cuidar dele, para nós entendermos que 70% ou estão doentes, DNA físico, ou enfermos, que é a área psicosomática, que é o psicológico, abatido. Então, nós nos preocupamos e, quando eu fiz esse curso com a minha equipe, priorizei o cuidador. Eu priorizei o cuidador. É muito interessante. E dentro desse contexto, desse conteúdo programático do curso Cuidador, Cuidador, Acompanhante de Idosos e Pessoas, nós inserimos também o auxiliar de saúde pessoal, porque esse auxiliar de saúde pessoal é o próprio cuidador, que ele vai aprender antes de cuidar do idoso, ele tem que cuidar dele. Porque se ele estiver doente, como é que ele vai cuidar da outra pessoa? E aí eu venho para aquela palavra bíblica que diz, amarás a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar, como eu posso cuidar, se eu não estou bem. Então, o curso Cuidador de Idosos, Acompanhante de Idosos e Pessoas, e auxiliar de saúde pessoal, tem essa visão de cuidar do cuidador. Eu diria assim, como seria esse curso? Cuidando do cuidador, que ninguém cuida do cuidador. Então, talvez não seja para você esse curso, mas com certeza você tem alguém na tua família que precisa desse curso. Com certificação, aí o curso de Cuidador de Idosos ainda vai uma credencial, vai uma carteirinha. Então, se você acha interessante, quer ajudar pessoas que hoje, o mercado de trabalho tem muita, mas muita oportunidade para o cuidador. Talvez seja uma das áreas, em função agora, principalmente da pandemia, que mais precisa de profissionais, é a área da saúde. À medida que vai diminuindo a pandemia, estão surgindo os problemas com os idosos, não só com os velhos. E eles vão precisar de cuidador. Então, compartilha. Liga para a pessoa, olha, tem o curso do Instituto Ágave Brasil, lá do professor Alaer. E outra coisa, esse curso, quando ele foi lançado, era R$ 200 e poucos reais. Esse curso hoje está a R$ 97, R$ 97, é só para realmente as despesas. É um curso de alto índice, de qualidade, ensino pedagógico, alto, eu digo assim que ele é alto ensinável, muito fácil de você fazer, por apenas R$ 97. Sim, R$ 97. Então, entra em contato comigo. Aqui no canal do YouTube, tem meu telefone em todo lugar. E eu vou encaminhar, vou bater papo, vou te explicar, explicar para essa pessoa que está interessada, o idoso, o acompanhante do idoso, o auxiliar de saúde pessoal, a gente vai explicar. E se as pessoas estão precisando de trabalho, olha aí a oportunidade. Fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes a gente é muito egoísta, só se preocupa com a gente. Vamos parar de pensar, vamos ajudar, entendeu? Eu disse que é uma boa notícia. O segundo curso, e depois eu posso entrar mais detalhado, é o balconista e atendente de farmácia e drogaria. Nesse curso também foi agregado o tema auxiliar de caixa, de conveniência, também é um outro curso muito bom. E eu tenho um curso que ele não é para emprego, mas que ele ajuda pessoas, que é o Capelania Cristã, para aquelas pessoas que querem trabalhar com moradores em situação de rua, hospitais e presídios. Nesse curso a gente precisa ter uma conversa mais pessoal. Então, se você se interessar pelo curso de Capelania Cristã, eu sugiro, 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 o nome? É, sugiro. Eu dou uma sugestão a você que entre em contato comigo, eu vou te explicar detalhadamente o que é Capelania Cristã. Eu tenho três cursos hoje à sua disposição, todos eles por R$ 97,00 cada, com certificação cuidador, cuidadora e acompanhante de idosos e auxiliar de saúde pessoal, atendente do alcool de farmácia e drogaria, agregado, o curso de auxiliar de caixa e o curso de Capelania Cristã. Tem meu telefone, entra em contato comigo, compartilha, comente. Eu vou pedir uma coisa, eu sei que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo já estão inscritos no meu canal. Mas se você está me dando a honra de me assistir nesses vídeos que eu tenho postado, tem me dado a honra da sua amizade, se você ainda não se inscreveu, logo que você abre o meu vídeo, está ali, escreva-se, só cutuca e está escrito, porque todo vídeo que eu postar você recebe. Faça comentários, faça comentários e compartilhe com pessoas que precisam. Minha palavra nesta tarde é de agradecimento a você, pela amizade, por tudo. E eu sou muito grato a Deus, sabe? Eu digo assim que gratidão, como é bacana ser grato, né? Gratidão é uma chave que abre todas as portas. Grato a Deus pela saúde, grato a Deus pela minha família, pelos meus amigos, minhas amigas. É grato. A gente tem que ser grato a Deus. E eu sempre digo que o que mais doeu em Jesus quando ele morreu lá na cruz, não foram os pregos nas mãos e nos pés. Não. Eu já gravei um vídeo comentando sobre isso. A dor de Jesus quando ele morreu na cruz, não foram os pregos, não foram as chicotadas. Mas sabe o que foi? Aquilo que mais dói em você. Aquilo que mais dói em mim. Chama-se ingratidão. Não vou nem entrar nesse assunto, né? Muito sério. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Compartilhe, tá? Eu gosto de compartilhar aquilo que é bom. E que Deus continue nos abençoe. Eu sempre digo assim. Eu nunca digo Deus me abençoe. Ou Deus te abençoe. Eu digo Deus nos abençoe. Amém?